E aí galera, o vídeo de hoje será sobre o que está acontecendo com os Estados Unidos nesses tempos onde a gasolina está ficando cada vez mais cara. A economia do mundo todo está sendo afetada, e até os Estados Unidos, sendo essa grande potência, também não ficou de fora das consequências. Se o preço da gasolina aumenta, é muito provável que o preço dos alimentos também suba, até porque muita coisa é transportada por caminhões, e o diesel aumentou muito também. Mesmo para aqueles que não usam muito carro, coisa que é até difícil de dizer, porque os carros nos Estados Unidos são praticamente suas pernas, não é um item de luxo. Mesmo essas pessoas também estão sendo afetadas. Mas enfim, voltando ao assunto, mesmo para aqueles que não usam muito carro, serão prejudicados, porque o Uber e o Leifert já anunciaram um aumento no preço da corrida para acompanhar o aumento da gasolina. E se isso já está acontecendo com corridas, imagine quando você quiser pedir comida. Porém, o presidente Biden fez um pedido às distribuidoras de combustíveis para que elas diminuam o preço da gasolina, porque a gasolina aumentou, mas já está diminuindo de novo. Mas não se sabe até quando vai ficar essa onda gigante de sobe e desce de preço de combustível. O mais indicado até o momento é não depender de gasolina e obter um meio de transporte diferente. Por isso a Tesla está se destacando com tudo isso. A Tesla tem carros elétricos incríveis e muitas pessoas já estão fazendo essa mudança de carros. Até porque não está muito longe para o petróleo do mundo acabar. Bom, antes de encerrar esse vídeo, outra novidade sobre os Estados Unidos é que o presidente Biden decidiu mandar ajuda militar para a Ucrânia. Biden mandou sistemas de defesa antiaérea de longo alcance e mais equipamentos para o exército ucraniano. Então é isso galera, essas são as novidades. E se você gosta de ficar sabendo tudo o que acontece nos Estados Unidos e em qualquer canto do mundo, inscreva-se no canal e ative as notificações. E até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho